Tô querendo colo, tô querendo boca Tô querendo tudo, arranca tua roupa Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Para de ficar se esquivando, fazendo o que não dá Você nasceu pra mim e eu nasci pra te amar Seu coração se abriu também O nosso amor se completa, não tem pra ninguém Chegar mais perto eu vou te falar Tô querendo colo, tô querendo boca Tô querendo braço, quero um abraço Eu tô querendo tudo, arranca tua roupa Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Tô querendo colo, tô querendo boca Tô querendo braço, quero um abraço Eu tô querendo tudo, arranca tua roupa Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Para de ficar se esquivando, fazendo o que não dá Você nasceu pra mim e eu nasci pra te amar Seu coração se abriu também O nosso amor se completa, não tem pra ninguém Chegar mais perto eu vou te falar Tô querendo colo, tô querendo boca Tô querendo braço, quero um abraço Eu tô querendo tudo, arranca tua roupa Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Tô querendo colo, tô querendo boca Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Você é o amor da minha vida e o seu amor sou eu